Vamos lá, bem devagarzinho O certo seria eu ter mais Já foi, mano, agora vai Ó Agora já foi Agora vai É Já foi A gente passou A gente passou Olha a lama Será que consigo passar? Vamos tentar, gente? Porque eu tô muito pesado Deixa eu ver que mais que eu tô É Espera aí Vamos lá A lama Vixe Vixe Azedou Não Ainda deu Lama Vê, amor, se lisa E lisa É, vamos Passar Vamos Tentar Ali, ó Ali aqui eu precisava Ter mais um impulso Pra mim poder Passar firme É, aí, ó Passei firme Lama Atoleiro Ó Pra frente aí Os atoleiros Ê, guã Ó Lama pura Ixi Caí Caí Não Ainda não Ainda não Eu pensei Caí Fui Ainda não Agora Caí Tomou Tomou A carga Tomou A lama Pra trás aí Ó Faz parte É, turma A treme terra Aí, ó A treme terra Tá E tá aí, ó Ela cai Mas ela Levanta, hein E com o cacareco Pregado nela Até, ó É É É A treme terra E ela Tá E tá Que tá Outra coisa, hein É um Barro, pessoal Olha Gruda O bicho gruda, ó Ó Quer ver, ó Olha Nossa O bicho gruda É, gente Aqui é a Rodovia do Estanho É a própria A famosa Rodovia do Estanho Aí Estamos aqui Vamos Pedalar nela Pra ver Hoje aonde Eu vou Dormir, né Se Deus quiser É Barro, hein Muito Aí, gente Olha Que água Bonita Eu tô Numa Numa ponte Aqui, ó Aí, ó Água Bonita Eu não vou Pegar Água Desse rio Porque Eu tenho Eu tenho aqui Eu Eu tenho água Aqui Pra hoje dar Aí, quando eu Ainda tem mais água Pra frente Aí, tá É A última água Que falaram Pra mim É um riozinho E do lado Esquerdo Seu indo Indo Sentido Guatá 180 No lado esquerdo Uma moita De bambu Tem que Se atentar Disso Ali você Enche o bucho Seu De água Enche as vasilhas Todas Pega água Extra Tudo Aí, água Depois Só lá No ICMBios Base Do Ibama Lá Chego Lá Você tá Em casa Você tem Internet Lá Tudo Tá Mas Ao Ao contrário Não tem Aí, você Precisa se Atentar Muito Nisso É Só que Ainda nós Não chegamos No estado Do Amazonas Ainda Aí, daqui a pouco A gente chega Mais uns 15 minutinhos A gente chega No estado Do Amazonas Nós Ainda Estamos No Mato Grossão Velho O norte Aqui Gente É Bonito Viu Bonito Mesmo Aí, ó Ainda tem Uma Curvinha Ali É, turma Já Tô Meio Isolado Já É Local Já Não Não vê Casa Não vê Gente Mas ainda Não é O local Totalmente Isolado Não Vai ser Depois Da Entrada Dos Índios Aí É Isolado Mesmo Tá Aí Esse Aqui Eu parei Nessa Poça Aqui Que A bichinha É Grande O barro Tá Feio Aqui Nossa O barro Tá feio Tá feio Mesmo Fica Fica Esperto Pra não Cair Ó Só Ficar Esperto Pra não Cair Cair Filmando Hein Nossa A zoeira Depois Dois Ó A gente Aqui Aqui Eu preciso Parar De Filmar Porque As marinas Aqui Ó O rio seco Ó Curtou Deixa eu ver Se tem água Vamos ver Tem 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 Cristalino Só que Tá seco Muito seco O rio Curtou Mesmo É gente Pelo Jeito Aqui Começa Esse Esse rio Aqui Começa Deixa eu subir Aqui Nossa Que tá feio É Começa o estado Do Amazona Eu vou Descer Porque eu tô Com muito Se a bicicleta Dá aquela Entortada Ela vai Pra Dentro D'água Peraí Deixa eu Descer Aqui Se não Ela Ela vai Pra dentro D'água É Aí Aqui Nós Estamos saindo Do Mato Grosso Entrando No estado Do Amazonas Se vocês Olharem No mapa Vocês Vê Que Ixi Aí Ó Falei O que Eu falei Isso aqui Se você Tá Andando A sua roda Cai E cai Dentro Assim É uma queda Queda Na certa Viu Aí Tá seco O rio Gente Esse rio Ele é grande Olha O quanto ele Esse tá seco Aí Ó E tem Tora Tora Dentro Desse rio Meu Deus Do céu Aí Bonito Não Muito Bonito Gostoso Pra Tomar Um banho Aí Olha Seco Viu Daqui É onde A gente Veio Rodovia Do Estanho E pra Cá Onde A gente Vai É Gente Aqui É Mais Uma Ponte As pontes Típicas Daqui Você pega A castanheira Parte Ela No No Meio E põe E faz A ponte E fica Ponte Boa Então Gente Cheguei Aqui Olha A poça D'água Passar Por onde Me diga Passar Por onde Meu Deus Do céu Não tem Por onde Passar Aí Atrás Ali Uma Camionete Parou E tiraram Foto Comigo Brincar Comigo Tirar Foto Olha o tamanho Do pacote De bolacha Que Me deram Rapaz Olha Você é doido É Aí Me deram E perguntaram E riram Nossa Assim Então Um monstro De um pacote De bolacha Olha Aí Gente É Tem que Desviar Dessas Posses Porque Essa é Muito Funda Tem Muitas Aqui Que É Funda Aí Estamos Aqui Isso Chama Rodovia Do Estânio Olá Pessoal Eu estou Aqui No quilômetro 60 De Guatá Três Fronteiras Para cá E Aqui É o último Morador Você vindo No lado Esquerdo E daqui Para lá Aí Só Lá Em No ICM Bios Que Você Vai Ter Apoio E Quebrou Raio Aí Eu estou Eu vou Trocar Eu trouxe Raio Reserva Então Eu vou Trocar Tá Eu vou Trocar Para a gente Não E não Ficar A pé Pessoal É Eu Mexendo Na roda Quebrou Quatro Raio E eu Só tinha Três Aí eu Peguei Dois E dois Raio Eu fiz Um Enrolei Aqui Emendei Estiquei Agora Vamos Vamos ver Amanhã Para ver Se essa Gambiarra Minha Se ela Vai prestar Porque Porque é uma Coisa Que Que Ó Aí ó Ó Ó lá É uma Coisa Que A gente Precisa Ver se Vai Prestar Porque Não tem Aonde Comprar Esse Raio Então Eu mesmo Peguei De Dois Raio Quebrado Eu Fiz um Agora Amanhã Só ver O teste Para ver Se Se Vai Dar Certo Ou Não Vamos Amanhã Eu falo Tá Bom dia Bom dia Bom dia Essa noite E Fez frio Aí eu estou Aqui Na rede Na rede Bom dia Bom dia Gente Gente Olha aqui O local Onde Eu Dormi Hoje Na rodovia Do Estânio É Ali O cidadão Fábio Acolheu Eu Rapaz Nossa Me forneceu Comida Me Deu Água Café O cidadão Já levantou Fez Um pirão Forte Para mim Já colocou Água Na geladeira Dele Para Para Gelar Forneceu Internet Rapaz Meu Deus Do céu Que gentileza Dele Nossa Gentil Muito Educado Ele chama Fábio É No quilômetro 60 Vindo do Estanho Para cá É a Última morada Antes de Entrar no Deserto Rapaz Olha Ele Acolheu Eu Meu Deus Do céu Muito E muito Bom Então Ele 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 Não quis Tirar Foto Nem Aparecer A gente Tem que Respeitar Nem E nem Todo mundo Gosta Né Então A gente Imagina Fábio Tranquilo Aí Agora Aqui Nós Vamos Para cá Para cá Para cá Agora O único Apoio Que Agora Que Eu Vou Ter Daqui Para lá Só No ICMBio Daqui 70 Km E O Fábio Falou Diz Que a Estrada Está Ruim Ruim E Mas A gente Vai Né Se Deus Quiser Vamos Nessa Diz